Olá, gente! Está começando mais um Totoro Daily, o nosso programa de notícias que não é diário, apesar de você chamar Daily. Mas é porque a gente quis chamar Daily, e Daily é legal, então vai continuar sendo Daily. Primeira notícia do dia é... Diablo! Diablo 4 foi lançado, vai ser lançado, né? Vai ser lançado. Na verdade, não terá sido lançado ainda quando esse vídeo sair, mas vai sair em breve, já saiu, caiu o embargo de reviews do jogo. As reviews estão ótimas, a galera está elogiando pra caramba. Se eu me engano está com uma média de 88, né? É, Metacritic para PC 88, Playstation 5 89. Cara, está insano. Está uma beleza, assim, né? Enfim, é um jogo que eu estou super ansioso para jogar. A Activision fez um investimento absurdo de marketing no jogo. Surreal. Cara, entre as coisas que eles fizeram, vamos ver se a gente lembra. Teve uma promoção no KFC que está rolando agora. Está rolando agora! Cara, é insano, tipo... Tem um site, inclusive, é Diablo no KFC, não é? É isso, é isso. E aí você pode participar e concorrer a vários prêmios do jogo. Na verdade, eu acho que não concorre, você desbloqueia, não é isso? Você compra, você compra sanduíche e você ganha, tipo, uma arma dentro do jogo, é isso, não é? Caraca, que insano. É, é isso. E aí eles vão lançar, tipo, a cada semana vai ter um item novo. É isso. Se você gosta de comer um pão com um pedaço de frango no meio... Eu gosto! E de Diablo, então... É! Então... Está tudo certo. Também teve aquela apresentação na Catedral. É, isso é isso. A verdade é que a Activision, ela investiu tudo no marketing desse jogo. É um negócio inacreditável, hein? Teve esse evento, como é que foi essa história da Catedral? Vou ficar quieto aqui, fala. Além desse evento na Catedral, onde teve, tipo, a apresentação voltada para Diablo, eles também, aqui no Brasil, tipo, participaram do Summer Breeze, que é um festival de metal. Ah, verdade. E aí tiveram várias ativações, a galera, tipo, vestida de personagem e tal. Então, eles estão, tipo... É, e foi um evento grande, que teve sepultura, lembra, foda, né? Foi, foi, foi enorme, assim. Eu achei uma ideia maneira essa, né? Pô, irado, tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Tem uma coisa que combina isso, né? Pô, mas você botar, tipo, numa igreja também... Não, e esse negócio da Catedral foi um bagulho insano, que eles botaram, tipo... Cara, foi um negócio em 360, dentro de uma Catedral mesmo, na França. Sabe, tipo... É real uma Catedral. Deus deve ter esse... É, chorado. Mas é bom, porque também levou um divertimento para todos aqueles santos que ficam lá parados. É, pois é, né? Uma musiquinha. Devem ter ficado... E, além disso, teve... Teve um evento aqui no Brasil também, né? Divulgação e tal. Teve. Foi super legal. Foi em São Paulo, né? E teve um trailer de live action dirigido pela Chloe Zhao, né? Chloe Zhao que fez Os Eternos, fez aquele filme que ganhou... Eu acho que é o melhor filme, né? Aquele lá da... Qual foi o filme? Esqueci. É o... Aquele da mulher que não tinha casa. Nômade Land. Nômade Land, viu? Foi uma descrição, foi boa. Foi ótimo. É, sem teto, é isso, né? Então é isso. É terra nômade. É. Mas, enfim... A maioria das trailers de live action, de videogame, geralmente mostram coisas que não tem nada a ver com o jogo em si, né? A estrela de Diablo, eu achei legal que tentaram fazer coisas parecendo... O universo do jogo mesmo, tipo... Ficou muito legal. Mas, enfim, é isso. Eu acho que o Diablo 4 tem tudo pra ser um dos grandes lançamentos do ano, né? Além de... Só que nessa semana, que tá bem agitada de videogame, teve um outro lançamento enorme. Teve Street Fighter 6. Street Fighter 6, exatamente. Também tá super bem recebido. E tá no Be Friendly também. É, então. Eles adicionaram um modo pra facilitar as pessoas. Ele tá com uma média de 92, não é isso? No Metacritic. Tá, eu olhei, eu olhei antes. Assim, tá muito... Tá, 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 tá. Mas as revistas estão, tipo, insanas. E parece que tá realmente, tipo, mais acessível pra todo mundo jogar e todo mundo se divertir. Independente se é hardcore gamer. Exatamente. Real gamer. Ou não. Se você só quer, tipo, dar porrada ali sem pensar muito. Que, pra mim, é ótimo. Tem um modo novo, né? Isso pra facilitar pra galera. Exatamente. De controles dinâmicos. Então, sabe quando, tipo, você vai na maquininha aquelas antigas e aí tem, tipo, luta aqui, luta aqui. E você vai apertando qualquer botãozinho. Tá, você talvez não faça isso. Porque talvez você saiba o que você tá fazendo. Mas eu, claro, Giovana Canella, não sei. Então, tipo, você fica apertando e se diverte mesmo assim. Então, agora você pode fazer isso com o seu controle. Ha-ha. É, e é um negócio assim, vai, você aperta um botão e ele faz um meio que, ele meio que o jogo decide o que você vai fazer. É, tipo, com inteligência artificial. Aham. É, enfim, assim, é um jogo que a galera tá esperando muito, assim. O Street Fighter V, quando saiu, não foi tão bem recebido assim no lançamento. Depois eles melhoraram muito o jogo. Olha o bondinho. Desculpa, eu vi o bondinho subindo ali. Desculpa, que dá pra ver. É que dá pra ver a Uca. Daqui, aí eu vi o bondinho subindo. Mas, enfim, o Street Fighter V, o Street Fighter VI, é... Não vou olhar pro Tutu, hein? Não quero rir. Ele, então, é incrível. Então, é isso, é isso. Fiquei estreito com o bondinho, me perdi completamente. Vai ter 18 personagens no lançamento, 6 personagens novos, 12 antigos. Uma coisa que eu li nas reviews, nas críticas, vai, é que uma galera falou que tá mais equilibrada, assim. É, o jogo foi lançado com equilíbrio, que é uma coisa que um jogo de luta, às vezes, não é fácil. Não é fácil de conseguir. E tem também, acho que um dos grandes diferenciais, que é a campanha single player, né? Que eles colocaram, né? Que é uma campanha que parece que, sei lá, pode levar até 20 horas pra você terminar. E meio que serve um pouco como um tutorial pra te ensinar a jogar. E, ao mesmo tempo, é uma coisa mais pra fazer, né? E eu acho que é uma coisa que é difícil o jogo de luta ter modo single player legal, assim, sabe? Tipo, o Mortal Kombat é conhecido por isso. O modo de história do Mortal Kombat é bem legal. E fico feliz que o Street Fighter 6 esteja tentando fazer isso. Foi, inclusive, uma das críticas do Street Fighter 6 quando saiu, que não tinha nada do modo... A galera quer história! Agora eu lhe pergunto, você acha que algum desses dois jogos tem chance de bater o jogo do ano? Não. O Zelda? É, também acho que não. Não precisa nem terminar. É, mas vai estar sendo um bom ano pra jogos. Mas eu acho que vão ser dois jogos muito bons, assim. Diablo, acho que vai ser muito bom, mas... Qual é a nossa terceira notícia agora? Silent Hill. A gente vai falar sobre o novo jogo do Silent Hill, que tava aí 11 anos, né? Sem falar nada, e aí do nada, boom! Então, sobre um monte de jogo. Anunciaram o remake do Silent Hill 2, né? Não é isso? Anunciaram mais um outro jogo que tá sendo feito lá, que eu esqueci agora. E também anunciaram... O Ascension. Não, teve mais... Além do Silent Hill Ascension, que é esse que eles lançaram mais informações agora, teve mais um jogo que tá sendo feito que eu esqueci qual é. Mas, enfim, o assunto da semana é esse. Eles deram mais informações sobre o Silent Hill Ascension, que é um jogo meio difícil de explicar o que que é. Cara, a gente... A gente, literalmente, de começar o programa, ficou, tipo, lendo várias fontes. Eu vim lendo, porque eu amo Silent Hill, e... É difícil. Mas, pelo que dá pra entender, pelo que falaram, vai ser um jogo interativo. Uma série. Eles se referem como uma série de streaming, né? É! Uma série boa. Tipo, é confuso, mas vamos lá. Eu acho que vai ser uma pegada... Eu acho não, vai ser, né? Você decide, tipo, você vai tomar decisões, e isso vai impactar a história, tipo, principal. Eu vi que vão ter vários finais, assim. E a gente ainda não tem muitos detalhes nem de como isso vai ser feito. E nem como vai ser a jogabilidade do jogo, assim. Nada. Você chutou isso, eu também. Seria meio anti-down. Se fosse ser uma coisa meio narrativa, como anti-down e tal, jogos lá do estúdio lá, do Super Massive Games, que costumam fazer esse tipo de jogo. Mas é só chute, assim. E tem uma coisa também, que, pelo que eu entendi, eles falaram que as decisões da comunidade desse jogo vão influenciar o canone oficial do Silent Hill, entendeu? Tipo, aí eu não... Carei. É, pelo que eu entendi, sei lá, talvez seja uma coisa que, tipo, se 70%, se a maioria das pessoas que jogaram o jogo tomarem essa decisão, esse vai ser o canone oficial a partir de agora, sabe? É um negócio meio confuso, assim. Tiveram alguns outros jogos que tentaram fazer esse negócio de misturar série com o jogo. Teve aquele jogo da... Ai, meu Deus, esqueci ou não? Quantum... Não. Quantum Break. Não. Quantum Break é isso, do Xbox, não é? É isso mesmo. Mas teve aquele jogo, Quantum Break, que é do mesmo estúdio que fez a Alan Wake e tal, que eles tentaram misturar série de TV com o jogo, que, no final das contas, ficou só uma coisa meio estranha, era um jogo que, de vez em quando, apareceu um... Mas eu acho que pode rolar, assim. É, eu acho interessante, é. Esse tipo de mistura de mídia nem sempre estava certa, Quantum Break, não é isso? Mas eu preciso confessar que, enquanto a gente fala, fica tocando a música daquela série da Netflix, interativa na cabeça, do Black Mirror. Ah, quando... Relax! Na, na, na... Eu nunca joguei aquele negócio, nunca joguei aquele treco ali. É legal. Então, é meio que pode até ser um treco desse tipo, assim, sei lá. Mas não são atores, tipo, o trailer é... Sim, é. Sim, toma. É, uma coisa meio estranha que parece ser uma série usando gráficos do jogo, né? Porque até um dos estúdios que está fazendo é o Bad Robot Games, né? O Bad Robot é uma produtora de cinema, né? E animação e tal. Então, assim, é... Também, sei lá, assim, a economia... O legal é que, assim... E o final das contas... Gente, vocês já estavam reclamando que não tinha Silent Hill? Agora tem Silent Hill pra caralho. Agora tem demais, é, é. Então, aproveita aí. Se vai ser bom ou não, pelo menos vocês têm alguma coisa. Eu tô animada, honestamente. Então, pra mim, já valeu. O trailer, ele é bem legal, assim. Tem uns trengos, uma... Uma vibe ali. Eu gostei. Eu não vi o trailer. É isso, gente. É isso, gente. Muito obrigada pelo... Espero que vocês tenham gostado. Até o... O Daily sai. É até importante falar. O Daily vai sair quarta e sexta-feira. Então, agora a gente tem que lançar isso hoje, hein? Eu falei no vídeo. Agora a gente tem que lançar. E acompanha a gente no TikTok. No TikTok. E o Pause também, que começa sempre às sete horas, na segunda-feira também. É isso, tá, gente? Beijo.